Esse mês de dezembro a gente vai estar sorteando 5 ARC, galera, 5 jogos base do ARC, ok? Aí ó, é a chance de você ter a chance de jogar com seus amigos aí pra PC, tá galera? Já deixa avisado, PC, 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 ok? Será lá na The Live, galera, assim que a gente bater 3 mil seguidores lá, iremos liberar esses 5 ARCs aí, ou seja, o que você precisa fazer? Primeiro de tudo, é só entrar lá na The Live e seguir a gente, galera, assim que a gente bater os seguidores lá, a meta de seguidores, a gente vai estar liberando o sorteio pra vocês, ok? 5 jogos base do ARC aí, galera, vai perder, vai perder? Vai perder, brode? Vai perder, brode? Então corre, mano, já manda seguir lá pra você não perder essa meta aí, ok? Assim que batermos 3 mil seguidores. Fala galera, quem fala é o Anubicons, trazendo mais um vídeo de ARC no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série ARC que xinxa o Hardcore. E galera, o seguinte, meus amigos, eu já deixei algumas coisas pré-prontas aqui, as gemas, peguei já a Blackplink que vocês mandaram pegar. E vamos fazer o setzinho agora, galera, vocês falaram pra gente fazer o setzinho, vamos fazer o setzinho. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Pera aí, preciso fazer o Fleck aqui, galera. Galera, é o seguinte, eu loguei, eu tava com dois ovos no inventário. Eu não sei, eu não sei se esses ovos são meus, se alguém me deu. Eu não tô lembrado de no último vídeo ter ido atrás de ovo de Warburg, então é o seguinte. Ou foi o Abel que me deu, ou foi o Pablo, não sei se o Pablo tá jogando aqui. Ou foi o Abel ou foi o Pablo que me deu esses ovos de Warburg que estavam no meu inventário. Eu não puxei, tá, galera? Eu quero deixar bem claro isso. Eu simplesmente loguei aqui e vi... Ai, o que que é esses ovos aqui? Inclusive o meu inventário tá até vazio. Inclusive com uma cela de gigano absurda aqui que eu tô vendo agora. Que isso, cara? O que que tá acontecendo, cara? Eu deslogo num dia e no outro tem isso. Inclusive eu morri também, tá, galera? Eu acordei morrendo. Não sei por que, não sei se arrastaram meu corpo lá pra fora. Eu sei que eu acordei aqui morrendo, ó. Morremos pra uma Ienodon. Esse tem que parar essa hora que eu tomei ele pra tirar a thumb. Na verdade nem dá pra tamar, ele desaparece instantaneamente. Cara, já que tem a cela ali, né? Não é verdadeira, né? Vou equipar, mano, né? Vou equipar aquela outra cela ali, fraquinha. Cadê? Tá aqui. Eu ia falar ali se eu botei o mod do upgrade station aqui? Ainda não. Fazendo a calça. Fazer a luva ainda? Tem que fazer a luva ainda. Fazer a luva e faz a botina. Beleza. Cara, deixa eu botar esse ovo pra chocar, né? Alpha Light. Tem um ovo de Alpha aqui também, cara. Vamos fazer os dois. Deixa os dois aí. Caraca, o ovo de Alpha é gigantescamente gigantesco. Meu Deus do céu. Depois a gente tem que dar uma passada lá no covil. Pra ver isso daí. Calma aí, deixa eu ir ali ver o negócio aqui. Tá ativado. Pegou os dois ovos? Pegou. Deixa eu chocando aí, galera. Vamos ver. Ó, um deles é 2.700. Mais ou menos o que a gente tinha pego. Ok, vou equipar o set. Ih, vamos matar aquela miséria daquele para-sauro agora, cara. Tô nervoso com aquele para-sauro lá. Vamos ver se ele não me mata em cima, né, cara? Torcer pra que isso não aconteça. Caraca. Agora eu como, é... Só comida de qualidade, filho. Só comida de qualidade. Vambora. Já vou direto lá. Ah, tem um... Ah, o Stega aqui em cima eu matei, tá, galera? Que eles lembram que eles... Oxi. Fiquei triste, galera. Eu vou respawnar esse Giga. Que leve que era esse Giga, galera? Acho que era 2.900, não era? Eu vou respawnar ele, galera. Porque os status deles foram... Foi pro lixo. Não sei se vocês já perceberam aí. Vou dar um take out aqui. Vou respawnar ele, galera. Não tem condição, não. Toma, mas como é que eu tô de peso? Peso 93. Para de rodar aí, eu tô ficando tonto, cara! Ah! Caçamba, velho. Esse Dodô aí, cara. Ai, meu Deus. Deixa eu passar daqui. Deixa eu sair daqui. Sheet destroy my target. Pronto. Deixou de existir. Vou pegar outra agora. Peraí, peraí. Beleza. Tá aqui. Mais ou menos do mesmo level, galera. Eu não lembro qual era o level do Giga, mas vai esse daqui. Galera, ele ficou fraco. Porque a gente iniciou o server. Isso é normal dos mods. É bem bugado isso. Cadê a experiência? 10.10. Pronto. Vamos deixar mais ou menos igual o outro tava. Acho que tava com um milhão de vida, né, galera? E o resto tem melee. Pô, nunca que eu ia matar o parasauro desse com esse aqui, velho. Aquele do jeito que tava. Batendo 22k, velho. 2k de melee, velho. Esse aqui já tá com 20, 10 vezes mais. Beleza. Tamo pronto pra ação, cara. Tamo pronto pra maldade agora. Cadê? 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 306 mil. Não sei quanto tava batendo, não. Mas eu sei que esse tá forte. Tipo, muito forte, cara. Não sei se era... Ah, mas acho que era alguma coisa próxima disso. Eu não tô lembrado, não. Vambora, vambora, vambora. Quero achar um... Um bichão. Ah, galera. Aumentou o spawn de algumas coisas do servidor aqui, ok. Porque tava bem... Bem ruimzinho aqui. Pramp de giga no alfa. Essas coisas assim que eu não tava spawnando nem lascando. Eu aumentei. Só queria ir ao parasauro, cara. Oh, shit, man. Tem uma mantícula ali. Será que a gente enfrenta, cara? Será que a gente enfrenta um boss já? Com esses giga aqui, acho que a gente consegue, cara. Eu acho que eu vou tentar, galera. O problema é que eu não tenho poção. Mas eu acho que dá sim. Deixa eu ver a mão da vida dela. Ó. Ah, ela já veio, cara. O problema é isso, ó. Ela mata em cima, cara. Esse é o grande problema. Eu mataria ela tranquilamente, galera. Mataria mesmo. Sem brincadeira. Mas eu vou ter que andar de gode, galera. Tenho que avisar a galera pra andar de gode em cima dos bichos. Porque vocês estão vendo aí que não dá, velho. Não dá. A gente nunca vai conseguir enfrentar um bicho normalmente. Então a gente acaba que tem que andar de gode mesmo, cara. Não tem jeito. O giga pegou meus itens. O giga tá sem treca. Vai virar uma loucura isso, cara. Tomara que ele não tenha morrido, cara. Porque eu acho que chamou o dragão também. Se o dragão vir, tem chance dele morrer. A Banticore em si tava arrancando 30k. Mas acho que isso não é nada demais, né, cara. 30k, a gente tem 1 milhão. Ela teria que dar 30 hits pra matar. Ou seja, jamais. Deixa eu dar cheat god aqui já. Eu tô revoltado com esse mod, cara. Toda vez eu morro em cima, cara. Não adianta botar... Pode botar o set que for. A gente sempre vai morrer, cara. Nunca vai conseguir matar. Calma aí. Sempre que os mods pararam de atualizado. Aí acaba que eles deixam a coisa passar e não resolve nunca. Aí esquece. Acho que tava pra direita aqui, né. Ah, o Giga tá lá, vivão. Acho que matou. Acho que ele matou, galera. Acho que o Giga matou a Manticora. Calma aí, calma aí. Deixa eu matar em você. Matou, matou. Matou. Porque a Manticora não tá aqui? Deixa eu ver o que você pegou de bom aqui. Célula de Alpha e Element. E a Manticora... A célula da Manticora. Caraca, ele matou, galera. Tô pesadão. Vou jogar essas coisas pra aí. Tá livrada pro teu peso. Olha aqui. Tem algum estimulante aqui? Acho que a gente consegue matar o dragão também. Se a gente matou a Manticora, o dragão também é só mais um. Fleck. Ô, porcaria. Fleck. Vambora. O dragão é só mais um, cara. Deixa eu ver a vida dele. Ih! Vai nem ver de onde vier o tiro, rapaz. Vai nem ver de onde vier o tiro. Vamos lá, vamos lá. É cada grãozinho. Ó, tem um Stegra ali já também. A Manticora aproveitou muito. Deu muita porrada no Giga, galera. Olha o topo dele subindo. Esse é o complicado da questão. Deixa eu ver se eu tenho uma arma aqui. Eu tenho essa assault rifle. Se eu tiver bala pra ela, é mais fácil de puxar. Puxou. Ah, mas o que que é isso, galera? Não tem jeito, mano. Não tem jeito, velho. Galera, pelo amor de Deus. Para ver esses bichos pararem de me matar em cima, cara. Eu tava de God, mano. Não é possível que eu não tava de God, cara. Eu me recuso, cara. Eu me recuso. Deixa eu ver se o Giga pegou meus itens de novo. Deve ter pegado. Ele sempre pega. Agora não. Cara, pelo amor de Deus. God. Caraca, mano. Não dá, velho. É só uma. Todos os bichos me matam em cima do... Pelo amor de Jesus. Tenha piedade. Pior que eu não botei tracker nele de novo, cara. Mas como a gente vai matar... Tá indiferente. Acho que eu tô de God agora. Tomara, né? Deixa eu fazer um teste aqui. Vou ter que testar, mano. Porque tá difícil. Vai, bate aí. Bate? Bate? Eu tô. Porque eu não tô perdendo vida e dando soco. Então tá ok. Vambora, vambora. Agora parece que a gente não vai morrer. Só parece. Tomara, né? Que se eu morrer de God, aí eu vou chorar. Vai lá. Vamos, 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 vamos. O bicho tá ficando grande e eu quero matar aqui a dragão pra gente fechar. Olha lá. Não, aquilo ali é bem primeiro a alma. A gente tem flecha pra deubar dragão, eu acho. Não sei. 22, 23 flechas. É porque essa flecha foi nerfada bastante. Antigamente ela era bem roubada. Agora parece que ela ficou um pouquinho ruinzinha. A gente vai ter que tomar um bicho e botar full HP pra gente conseguir tomar esses bosses também. Ixi, o dragão tá ali de boa. Tá tentando que o Giga não morre não, galera. Por que esse dano que esse dragão tá dando, o Giga não morre não. Calma aí. O problema é matar essa porcaria do jeito que ele tá fazendo aí. Ah, GG. Arranca nada, arranca nada. Ah, vergonha. Ah, vergonha. Falou. Falou, meu brother. Cadê aquele Stego? Cadê aquele Stego pra gente fechar aqui? Acho que o Stego meteu o pé, mano. Fugiu, fugiu. Tá ali, tá ali, tá ali. Será que vai, galera? Será que vai? Será que não vai? O pandido tem Stego. O Stego é um verdadeiro boss, galera. Esse ali não vai ser fácil, não. Vamos lá. Se lasque. E se lasque, mano. Toma. 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 Ih! Falou! Hi, hi, hi. Agora o Giga virou um monstro, cara. O Giga virou um monstro, filho. Resource Box. Tem recurso Black Pearl. Tá vindo bastante Black Pearl agora. Isso é muito bom. Vai ajudar a gente a... A domar. E fazer item. Ok. Liberamos a Matrix Dragon. Precisa só de artefato pra gente domar o dragão agora também. Então, galera. É o seguinte. Nosso vídeo já ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostar, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo, galera. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!